Mano, como que o Curirinho pegou o Andrade 18? Isso aí é inaceito. Ah, é lábia. Isso se chama lábia. Ah, é um careca não, velho. Todo mundo sabe que ele não tinha chances, velho. Aquele carequinha tem lábia, mano. Ela é um robô, né? Ela é o chat GPT. Pô, isso daí foi o momento que provou que o Akira Toriyama é um cara de coração muito grande, né? Pra realmente tentar dar uma chance pra um careca não, velho. Eles tiveram filhos, né? Sim, pior que sim. Não lembro. Como é possível? Explica essa Akira Toriyama. Eu acho que ela vira humano no... Eu acho que ela pede pra virar humana no... Ah, é verdade. Não, não, no final da Saga do Céu, eu vi no game, aparece lá o cara e o Curirinho fala Ah, me realiza um desejo. Não, pera, então ele... Sobrou um desejo pro... Ele pede pra Android 18. Uma loirinha. Então, então, sobrou o desejo, assim, do Shenlong e aí eles falam O que a gente faz? Paz na humanidade? Fim da fome? Ele, não! Deixa que ela roubou gostosa a humana! Por favor! Eu vou ver quem ela! Sem machucar o meu Bilal! Eu vou poder inseminar! Faz ela morrer um dia! Faz ela envelhecer! Foi dito e feito!